Muito bem, vamos à última pergunta que vem de Póvoa de Varzim e a pergunta é do Miguel. Muito bem, Miguel, tu és um felizardo por morar nesta cidade maravilhosa, linda, simplesmente um paraíso que é Póvoa de Varzim, Miguel. Então, muito obrigado pela tua pergunta, muito obrigado pelo carinho e pela confiança. O Miguel faz a seguinte pergunta. Andy, penso que as campanhas de sensibilização sobre a sexualidade consciente têm sido poucas. Ah, isso é... pronto, enfim. Em Portugal se fala, e bem, do movimento LGBT, mas penso que não se fala dos cuidados e sensibilizar principalmente a comunidade lésbica. Hum, Andy, não estou a discriminar a comunidade nem tal ideia, não te preocupes com isso, Miguel. Mas apenas consciencializar que não é só a comunidade das pessoas gays e das pessoas heterossexuais que podem contrair doenças sexualmente transmissíveis. Tá, eu entendo aqui que o Miguel está preocupado com a população L, ou seja, a questão das pessoas gays e do sexo feminino, ou seja, as pessoas lésbicas. O Andy, como psicanalista, o que acha desta situação? E de não alertarem e educarem a comunidade lésbica. Isso também é discriminação, penso eu. Muito bem. O Miguel, eu não tenho certeza por que o Miguel tem esta concepção de que a comunidade lésbica, como que, de certo modo, parece estar menos informada das questões das DSTs. DSTs são doenças sexualmente transmissíveis. E ele fala aqui de uma coisa muito, muito, muito importante, e tem a consciência clara, pelo menos está exposta na pergunta, que não se trata só da comunidade das pessoas gays e das pessoas heterossexuais, porque a questão do cuidado em relação às doenças sexualmente transmissíveis também estão relacionadas às pessoas heterossexuais, mas ele se concentra nas pessoas lésbicas. Muito bem. A questão, aqui só fazendo um parênteses, daqueles meus parênteses de 20 minutos, mentira, 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 não vou fazer isso. A questão de ter acontecido que o número de casos de HIV ou VHI, em alguns países, na população heterossexual, contrapassou a população LGBT, é justamente porque os heterossexuais não têm cuidados. Eles só usam preservativos para não engravidar a menina, mas completamente despreocupados com as questões das doenças sexualmente transmissíveis. Por isso acabou acontecendo este fenômeno, que os heterossexuais não têm o hábito de usarem preservativos. Eles querem que as mulheres, normalmente, mais comumente, querem que estejam protegidas de ficarem grávidas, sobretudo com anticonceptivos, mas não se preocupando com as doenças sexualmente transmissíveis, então não usam preservativos. Mas aqui tem a questão que o Miguel coloca, porque ele deve ter, de alguma maneira, percebido, ou visto, ou sentido, que a comunidade lésbica, por alguma razão, está com menos cuidados do que diz respeito a isso, e que se deveria também sensibilizar a comunidade lésbica. Aqui só tem uma coisa que eu conheço, Miguel, que é, sim, um fator, vamos dizer, o quê? De risco maior, que sim, as pessoas lésbicas são um pouco mais, neste sentido, como eu diria, despreocupadas, e não deveriam. E talvez venha daí a tua observação, porque é meio assim um consenso geral, tá certo? Que, porque entre duas mulheres não há, em princípio, penetração vaginal, a dinâmica do ato sexual entre duas mulheres é diferente, tá certo? Não que elas não possam usar nas suas brincadeiras o dedo ou pequenos objetos, ou objetos que queiram, que gostem, isso faz parte. Isso não precisa ser duas mulheres, um homem e uma mulher também tem as suas fantasias, as suas brincadeiras, e penetração de uma forma ou de outra também existe no caso de pessoas não lésbicas, não precisa ser lésbica para isso. Então, mas em princípio, na relação lésbica, não existe aquele perigo, entre aspas, que se tem, não é, na questão da fricção que ocorre na penetração entre um homem e uma mulher, então a fricção vaginal do pênis na vagina, ou no ânus, ou no caso de pessoas do mesmo sexo, do sexo masculino, ocorre a mesma coisa. Então, nessa gama, onde as relações heterossexuais têm a penetração anal, ou vaginal, aliás, na ordem, normalmente, por hábito, é a vaginal, anal, depois a questão das pessoas, sexo masculino, pessoas gays, que têm a questão da penetração anal, então, aqui sim, sem o preservativo e sem o cuidado, aí é 100% praticamente de chance, não diria 100%, mas 99,9% de chance de contaminação, porque a fricção produz tanto na vagina da mulher, como no ânus, no caso, nas relações hétero ou homos, provoca as chamadas microfissuras, que já é suficiente para a penetração do vírus de qualquer coisa, hepatite, sífilis, gonorréia, ou mesmo o caso do HIV. Pronto. Isso é muito mais fácil de se perceber, e por isso, em princípio, creio que seja essa a questão do Miguel, parece que há, parece que há um cuidado maior, e que as lésbicas, as pessoas lésbicas, por não terem essa preocupação, está certo? Elas não têm, vamos dizer, este perigo tão eminente, porque não há esta fricção mais acentuada, no caso, do pênis, seja penetrando a vagina, ou o ânus, então, parece que sim, há uma espécie de displicência, como se o sexo entre pessoas lésbicas fosse mais seguro. A verdade é que sim, é, nesse aspecto, neste aspecto, sim, é, está certo? Essa é uma peculiaridade, sim, de por não haver isso, os riscos são, sim, estatisticamente, menores, muito menores, o que não elimina os riscos, e muito menos, o contágio de outras doenças, né, que podem ser, aí no caso do sexo oral, que daí abrange a todos, não só as mulheres lésbicas, mas no caso, de alguma, alguma afta na boca, ou alguma coisa, né, que possa, então, vir a ter uma contaminação, sei lá eu, de hepatite, ou alguma coisa assim, ou no caso, do absurdo, da ejaculação, por exemplo, sem preservativo, aí nós já estamos na esfera do cúmulo dos cúmulos, né, a ejaculação sem preservativo, ou a ejaculação deve ser feita externamente, ou se internamente, é óbvio que com preservativos, e nunca permitir que o esperma, que é o principal, não é o único, mas o principal, tenha contato com nossas mucosas, isso é tão óbvio, né, mas às vezes não é óbvio para as pessoas, então, a ejaculação, né, que porventura, não tenha a devida proteção, tá certo? Então, eu não sei se é isso que tu percebes, Miguel, e que parece não haver essa sensibilização por parte das, dirigida às mulheres, por haver uma espécie de menos preocupação, porque o índice de contágio entre as mulheres, sim, é vertiginosamente mais baixo, talvez seja isso que tu percebas, que há uma menor, vamos dizer também, entre aspas, uma menor atenção, e que tudo sempre, e é verdade isso, e todas as propagandas, por exemplo, eu me lembro muito bem disso, no Brasil, aqui em Portugal, isso não é assim tão, né, que aliás, é o fim da picada, não o selo, não é? Mas no Brasil, sobretudo na época das grandes festas, carnaval, essas coisas, é uma verdadeira massificação, nos meios de comunicação, televisão e tudo mais, para que as pessoas usem preservativos, mas verdadeiramente se concentram no uso da camisinha, até porque tem o quê? basta que o homem, no caso da relação heterossexual, use a camisinha, ele protege a ambos, tá certo? Porque ele estando com preservativo, ele se protege, e protege o outro, né, então no caso da relação hétero, se concentra, né, sempre vai estar concentrada no uso da camisinha, 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 parece que a mulher, não, mas é por causa disso, no caso das homossexuais, então nem se fala, camisinha, 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 tá certo? E por isso parece que, não se faz tanto, o esclarecimento dos cuidados, para as mulheres lésbicas, mas se deve a isso, Miguel, e até porque tem uma outra coisa, este dado é real e é verdadeiro, as mulheres são naturalmente mais cuidadosas, o que não justifica não ter campanhas, tá certo? Não é para isso que eu estou dizendo isso, mas as mulheres, por natureza, são mais cuidadosas, que ainda além de tudo, tem a seu favor, estou me referindo agora às mulheres lésbicas, desse índice mais baixo de contaminação, porque sim, no seu ato sexual, existe, de fato, um risco menor, apenas, de contaminação e contágio, certo? que no caso de uma relação com penetração peniana, aí o risco de contágio é quase 100%, tá certo? Talvez por isso, é que tu percebas que existe, ou que exista um, uma, talvez a tensão menor, parece que não há campanhas de conscientização, ou consciencialização para as mulheres lésbicas, mas existem todos esses dados, que precisam também ser computados. Tá bem? Miguel, espero de novo ter respondido a mais esta pergunta, e ter te respondido a pergunta a contento, e, como sempre, qualquer dúvida, por favor, fica à vontade. Muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo, Miguel, e estamos sempre aqui, à tua espera, ou melhor, eu estou aqui sempre, à espera de vocês. Um grande, um grande abraço. Obrigado.